Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal 14 Entrevista, parte 2, com a doutora Aline Braga Pires. Para quem não pode acompanhar a primeira parte, a entrevista está disponível no nosso canal no YouTube, é só você digitar lá Canal 14 da NET Anápolis, você encontra não só a entrevista dela, como várias, centenas de entrevistas que são feitas aqui no Canal 14 da NET Anápolis. Afinal de contas, tem esse compromisso com a nossa comunidade, o canal comunitário traz as coisas à nossa gente. Aline, mais uma vez, seja bem-vinda ao Canal 14 da NET Anápolis. Obrigada, Guilherme. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês, falando mais um pouquinho sobre a harmonização orofacial, sobre a estética. É um assunto bastante amplo, então foi preciso de estar dividindo. Não cabe no programa só, né? Não dá. Mas vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Então tá certo. Bom, esses procedimentos estéticos utilizados para realizar a harmonização orofacial, o termo é esse mesmo, né? O que são esses procedimentos, afinal? Bom, na verdade, há uma nova filosofia dentro da odontologia, né? Nós já atuávamos separadamente, mas agora a gente atua formando esses protocolos, né? São protocolos individualizados, cada paciente tem a sua maneira de ser diagnosticada, cada alteração, aquilo que ele acha, que ela acha que deveria modificar. Então, nós associamos alguns procedimentos junto com a toxina botulínica, os preenchedores com ácido hialurônico, microagulhamento, fios PDO, que são os fios que dão sustentação à face, né? Principalmente a face que está bem flácida. A blefaroplastia também nós utilizamos dentro da harmonização. Então, assim, é uma junção de vários procedimentos aliado à laser terapia. O que a laser terapia faz dentro dessa junção, desse ciclo? Ela otimiza os resultados. Na verdade, cada um tem um resultado, assim, excelente, né? Faz uma modificação muito boa para o paciente. Mas a laser terapia, ela otimiza, ela melhora. Ela traz a luminosidade, o brilho, a pele, né? Aquele vício, né? Que os artigos falavam, ah, esse menino está sem vício, precisa de mais vício na pele. Traz aquela alegria, né? Sim. E em relação até ao formato do rosto, existe alguma diferença? Algum rosto que é mais tranquilo? A gente tem diversas formações de rosto. Se existe alguma diferença, ou de tons de pele, a pele mais clara, a pele mais escura, ou isso é indiferente no tratamento? Sim, das duas formas existem diferenças. No formato, nós temos o formato mais alongado, tem o formato mais achatado, que é aquele rostinho mais, é menor, na verdade. E, assim, alguns procedimentos, por exemplo, a bichectomia, que é a lipodistrofia facial, né? Que a gente remove a gordura aqui da bochecha, uma cirurgia bastante comum, mas que para alguns formatos de rosto não é tão indicado, né? Então, assim, tem uma indicação correta para isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem vontade, né? Tem, quer fazer essa mudança, mas não é o biotipo dela. Não é um biotipo que é adequado para o procedimento. Então, por isso, é bom a gente fazer essa avaliação, né? Fazer uma avaliação do visagismo, do que a pessoa quer, do que ela necessita e o que ela pode fazer. E esse rabato de convencimento é complicado, às vezes? Às vezes é complicado. Vou até falar mais um pouquinho mais frente sobre alguns procedimentos que a gente também associa, as técnicas, para poder conversar melhor com o paciente. É, porque muitas vezes a pessoa chega, eu acho, com a foto, assim, de um personagem conhecido, uma atriz, né? Ou um ator, se o caso homem... Eu quero ficar igual. E muitas vezes não tem como, né? Não tem jeito. Mas, é claro, tenta-se, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, é tudo novidade para mim, deve ser para a maior parte dos assinantes aí. O que são os fios PDO, Aline? Bom, esses fios, na verdade, são pequenas suturas, né? Realizadas com fios de poliéster. Esses fios, eles dão sustentabilidade ao rosto, à face. Muitas vezes a face está flácida, perdeu um pouco do arqueamento dela, né? Do arqueabolso dela. Então, aí os fios fazem essa junção, faz essa otimização, né? E aí, onde ele é aplicado com o tempo, alguns dias ou meses, vai se formando um colágeno autógeno. Então, assim, é bom porque melhora o aspecto da pele também, porque a partir do momento que vai formando esse colágeno, a pele fica, se torna melhor, né? Mais nova. Então, assim, os fios são excelentes. E tem um grande benefício de não ser tão invasivo. Ele é um procedimento simples, fácil, não é necessário. Anestesia geral, é uma anestesia que a gente chama de botão, porque é localizada, né? Um anestésico tópico e não tem necessidade de anestesia geral, nem de sedação. A menos que o paciente tenha algum problema de ansiedade. Isso vai ser trabalhado antes do procedimento, né? Certo. Em relação ao IPC, o que é essa sigla? IPC. IPC é a indução percutânea de colágeno. Nós chamamos, popularmente chamamos de microagulhamento. Então, assim, são microinjúrias, microlesões realizadas na face, lógico, com anestésico tópico. Não é necessário também anestesia geral, é um procedimento simples, não tão invasivo. E que vai auxiliar na formação desse colágeno autógeno, no colágeno do próprio organismo, né? E renovação das células, porque a partir desse momento que é feita essa injúria, as células vão se renovando. E isso com o passar do tempo, por vários dias, né? No mínimo, aí uns 15 dias. Eu diria até, não sei se eu posso fazer essa analogia, na musculação os músculos crescem, por quê? Porque você destrói e eles reconstroem. Isso. Seria alguma coisa nesse sentido, ou indução nesse sentido, de reconstrução? Sim, só que aí é mais a nível de epiderme, de derme. Não é tão profundo, tá? Esses procedimentos são mais, um pouco mais superficiais. Mas dão resultado. A pele, os músculos são bem mais sensíveis. Sim, sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. Bom, aí você falou de procedimentos, mas e para otimizar esses procedimentos estéticos, né? E quais os benefícios, o que você deve fazer? Após o tratamento, a pessoa, por exemplo, pode tomar sol, não pode? Como funciona isso? Eu vi que você trouxe uma série aqui de produtos que a gente vai falar posteriormente. Bom, vou falar assim. Eu não sei se cabe nessa pergunta aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes a paciente acha que vai lá no consultório, faz procedimento e aí... Pode ir para a piscina ou para o mar. É, no dia eu já falo assim, pode ir para a academia, doutora? Não, não tem como, né? Pelo menos no dia tem que guardar repouso. Dependendo do procedimento, eu peço até uns três dias de repouso. Não de fazer exercício físico, mas pode trabalhar normalmente. E conversar normalmente? Porque tem gente que conversa muito, por exemplo. Muita risada, alimentação, mastigação, a gente sabe que tem restrições também? Tem. No caso do Botox, evitar mímicas. No caso de uma cirurgia, abjectomia, por exemplo, tem que ter o repouso de três dias para falar, né? Assim, evitar ficar conversando. O excesso, né? O excesso, exatamente. Devido à estrutura que está interna, né? Agora, para a maioria dos procedimentos, é a hidratação, a proteção solar, proteção UVA, UVB, né? Com bloqueadores solares. Muitas vezes o paciente necessita de uma suplementação, nesse caso um colágeno hidrolisado, um magnésio, vitamina C, tá? Porque o colágeno hidrolisado, por exemplo, a partir dos 30 anos o nosso organismo não produz mais, né? Ou é um déficit muito grande de colágeno. Por isso que a gente... Tudo cai. Por isso que a gente tem essa... A lei da gravidade é cruel. A lei da gravidade. Então, assim, é preciso suplementar. Ah, mas vai causar intoxicação? Olha, geralmente você tem que... Geralmente não, sempre. Você tem que ter uma orientação profissional adequada. Mas, assim, nada de exageros. Geralmente, se você for tomar uma cápsula, é uma cápsula por dia. Se for o hidrolisado em pó, colágeno hidrolisado em pó, duas colheres, né? Sempre indicação do fabricante. E nada mais que isso. Por quê? O seu organismo vai absorver somente isso. E as moléculas do colágeno são moléculas grandes, maiores. Então, por isso que tem que ser o hidrolisado, porque ele é quebrado para ser absorvido. E ele é utilizado não só na pele, nos tendões, nas articulações, nos ossos, na sustentabilidade do tecido, porque ela vai fazer a ligação entre as células do tecido, de todo o nosso organismo. A vitamina A, desculpa, a vitamina D, ela é essencial para a imunidade. A gente ouve dizer assim, tem que tomar sol para sintetizar a vitamina D. Essa vitamina é a vitamina da vitalidade. A gente chama de hormônio da vitalidade, da vida. Porque realmente ela traz uma energia para as células. A gente sente isso. Quando você toma o sol nos horários apropriados, você sente bem. Sente melhor. O humor melhora, a imunidade aumenta. Então, assim, é necessário. Quando a pessoa tem déficit, ela tem problema com raquitismo, com fraturas, com osteoporose, osteomalacia. Então, são vários, e até mesmo câncer. Se não me engano, são 17 ou 15 tipos de câncer que combate, que evita. Lógico que se tiver a formação já no organismo, o médico tem que tratar. Mas para evitar, é necessário a vitamina D. O magnésio, ele também auxilia bastante na parte muscular, na força muscular, força física. Até mesmo para quem faz academia, é muito bom, dá uma energia, aumenta a energia nas células, a sintetização do ATP, que causa energia nas células, faz uma limpeza no organismo. Para quem tem constipação intestinal, ajuda bastante. E, lógico, para a pele, para a formação desse novo colágeno, ele auxilia bastante. Lembrei da tabela periódica agora, magnésio, cálcio, bar e rádio. Dos produtos químicos. Em relação a preenchimento do Botox, quais as principais indicações? Bom, o Botox, ele é um líquido, que a gente já falou sobre ela, uma toxina botulínica do tipo A. Ela, em doses terapêuticas, ela não é prejudicial à saúde. Vai com pequenas quantidades, a gente utiliza muito unidades, são gotinhas mesmo. na musculatura da face, ela vai paralisar temporariamente. A atuação dela é entre 3, do terceiro ao décimo quinto dia. E ela age de 3 meses a 6 meses. A partir daí, tem que fazer novamente, fazer a nova aplicação. muito indicado para as rugas estáticas, que são aquelas rugas que, quando a gente para de tracionar o músculo, ela some. Porque as rugas mais profundas, é necessário um procedimento mais, um pouco mais invasivo. Então, para as rugas mais estáticas. Não tem problema de intoxicar o organismo, tem muita gente que pergunta sobre isso. Ah, vai me intoxicar, é toxina botulina, que o próprio nome já diz. Mas é uma toxina segura, do tipo A, ela é segura. Igual eu falei, em doses terapêuticas, nada de exagero. Os preenchedores, existem os preenchedores permanentes, que são PMMA, polimetimetacrilato, o nome é difícil. Mas, para nós, é menos utilizado. Nós utilizamos bem menos. Eu posso falar que eu não utilizo no meu consultório. Eu prefiro o ácido hialurônico. Ele é absorvível, dentro de um, dois anos, vai depender do organismo, mas o resultado com ele é excelente. E aonde ele é aplicado, ele suga água para aquela região. Então, a região fica realmente mais viçosa, mais hidratada, mais iluminada, mais brilhosa. Fica bem melhor a pele. Certo. Bom, se fala muito hoje em terapias integrativas. Mas quais os procedimentos estéticos podem ser associados a elas? Bom, o que acontece muito, eu já estou dentro dessa, dessa área da odontologia, que é a harmonização, já tem alguns anos. E o que eu pude observar com as minhas pacientes, é que, muitas vezes, eu faço, fiz procedimento, teve o resultado, ficou lindo, ela modificou bastante, ficou com a pele rejuvenescida, e a pessoa olha, e eu sempre faço uma foto do antes e depois, para mostrar para o paciente, olha a diferença, olha como ficou. E aí, geralmente, algumas, pouquíssimas, vão pôr aí 10%, olha e fala assim, não estou vendo diferença, não estou vendo nada. E quando chega em casa, o marido fala assim, não vi nada. Eu nem sei como que é em casa. Mas assim, é triste você ouvir isso da pessoa, e assim, as amigas falam, olha doutora, eu vi tal pessoa, ficou linda e tal, e assim, por dentro eu estou pensando. Porque essa questão do espelho é muito complicada, é igual a questão da bulimia, tem gente que se imagina sempre gordo, e para de comer, e quer emagrecer, e está magro, mas a imagem distorcida do espelho é terrível. E utiliza medicamentos fortíssimos para isso, intoxica o organismo. Então, assim, a partir daí, eu observei o quê? Que as pessoas estavam precisando de uma ajuda com relação à ansiedade, às fobias, à expectativa que ela criava em cima desses procedimentos. E assim, esses procedimentos estéticos, associados aos procedimentos odontológicos, eles são limitados. Então, quer dizer, eu consigo sim um resultado, mas se for um caso extremo, é lógico que eu não vou conseguir fazer milagre. Ninguém vai conseguir. Então, assim, a pessoa tem que entender isso. Tem que ter uma limitação, né? Isso. Então, assim, a partir desse momento, eu observei assim, olha, eu tenho que ter uma conversa melhor, umas sessões mais longas, sentar com a paciente, explicar, falar, que eu trouxe até aqui alguns aparelhos, esse aqui é a terapia com ilib, que eu vou estar falando daqui a pouco, porque auxilia, a laser terapia auxilia, otimizando esses resultados, melhorando. E assim, a pessoa tem que melhorar também, a maneira como ela se vê, ela tem que se aceitar. para aceitar. A questão da autoestima, né? Sim, para aceitar o procedimento. Porque se ela não aceitar o que ela é, ela vai ficar observando só o que os outros são, e querendo ser aquilo, e profissional nenhum vai conseguir. Não tem jeito. E aí está a maioria das causas, das deformações que ocorrem, né? Porque a pessoa fica naquela ânsia de querer mais, eu quero mais, quero mais, não estou bem, e vai se aumentando, né? Bom, já que você apontou aqui, vamos falar o que é o ilib, e para que serve esse aparelhozinho aí, e qual a importância dentro da estética do ilib? Sim, esse aqui é a terapia ilib, terapia com laser. Nós temos a terapia com laser, de vermelho, infravermelho, são lasers terapêuticos de baixa potência. Qual que é a ação deles no organismo? Ele vai me auxiliar, aumentando a oxigenação das células, aumentando, irradiando no sangue esse laser, e aumentando a movimentação do sangue no organismo. O fluxo mesmo, né? Isso, melhorando o fluxo. Ele causa, ele ajuda na formação do colágeno autógeno. Muitas vezes a pessoa, ah, eu não quero suplementar, não quer fazer uso de nenhum medicamento, faça a terapia ilib. Não vai ser invasivo, não tem nada invasivo, porque ele é uma luz que está colimada, que vem através da fibra ótica, que é essa partezinha aqui. Tem o tempo de 15 minutos, 30 ou 1 hora, vai depender do protocolo, tá vendo? E aí a gente utiliza a pulseira, no pulso, é irradiado na artéria. Então, a pulseira é complemento. Então, é complemento. Na verdade, essa pulseira que a gente utiliza para o braço, coloca no pulso, na artéria radial. E essa parte aqui do lado de dentro mesmo. Sim, sim, porque essa aqui é uma proteção, tá? Coloca na pele uma proteção, e aí é encaixado, bem aqui na fibra ótica. E também é utilizado com outros protocolos, nos membros inferiores, na cabeça, no pescoço, vai depender de cada alteração que o paciente tem, e o que ele vai querer, né? E tem que ser utilizado para um profissional capacitado. A gente sempre fez isso, né? Porque é, apesar de ser um laser terapêutico, de baixa intensidade, ele tem que ter, tem a dose certa, tem o tempo certo, né? Para cada caso. Eu vou apontar para o Darlene, então. Estou brincando. Bom, continuando aqui? Vamos lá. Aí, aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha nos produtos que a gente faz a suplementação, e geralmente quando o paciente vai fazer a harmonização orofacial, a gente detecta alguma deficiência, o que está necessitando, e a gente monta um kit home care, que vai utilizar em casa, né? Então, assim, eu sempre pergunto para paciente, como eu já falei, como está seu sono, está fazendo atividade física, está hidratando, toma água certinho, porque no mínimo, para a gente ter uma pele bem hidratada, ou organismo bem hidratado, no mínimo 35 ml por quilo. Aí faz a continha aí, dá mais ou menos 2 litros, 2,5 litros por dia, né? Pelo menos. Pelo menos. Pode intercalar com suco, água? Porque tem gente que acha que, não, eu estou hidratado, estou tomando refrigerante, né? Estou refrigerante, Estou tomando cerveja, tem gente aí que está rindo para mim ali, não, eu tomo cerveja, vou me hidratar ali. A cerveja tem água, a cerveja faz com água, e não é a mesma coisa, gente. Tem que evitar, é bom evitar o fumo também, bebidas alcoólicas, nada de bebida industrializada, porque contém sódio, contém açúcar, a gente sabe disso, é prejudicial para todo organismo, para qualquer tipo de alteração, doença, né? E todos aqui manipulados, né? São manipulados, eu tenho uma empresa parceira, que é uma farmácia de manipulação, que ela sempre está fazendo os produtos para mim, eu confio bastante. É a própria aqui? Sim, sim. A farmantiga, a farmantiga tem tradição aqui. É, muito bom. Muito tradicional. E? E o colágeno, eu trouxe um tipo... Ah, aqui eu estava olhando, eu estava pensando que era alguma coisa para o cabelo aqui, né? Na verdade, né? Parece, parece, algo produto para o cabelo. Porque o colágeno, na verdade, ele auxilia bastante na... como que fala? Na saúde do cabelo, da pele, da unha, né? Ah, então faz sim, por isso está aparecendo aqui. Por isso aparece, é. E esse aqui é bom, porque ele tem suplementação das vitaminas, A, E, C, B, B12. Mas esse aqui eu já compro pronto, esse não é manipulado. Sim, é, isso. Eu tenho manipulado, né? Também, né? Mas esse aqui é só um exemplo que eu trouxe, porque tem algumas empresas que a gente confia, né? E aí... E estabelece essas parcerias também, né? Sim, sim. Acho que é uma rede de confiança, né? E tem que ter qualidade. A gente busca produtos de qualidade, realmente. Não adianta você fazer o tratamento na hora de colocar os produtos, colocar o produto que não é especificado. Não vai me ajudar em nada, né? Não vai resolver de forma nenhuma, né? Deixa eu ouvir. Que bacana. Isso aqui foi só para vir aqui dentro, né? É, só para vir na sacolinha mesmo. Então tá certo. Aline, ficou faltando alguma coisa para a gente falar? Porque é tanto... É um universo tão vasto essa questão da estética, né? Integrada a odontologia. Mas o fundamental é isso que a Aline falou, né? Você procurar o profissional adequado, né? Profissional treinado. São cursos mais cursos que você faz durante o ano. Nossa! Às vezes a gente procura a Aline, cadê a Aline? Não, está em São Paulo fazendo curso. Ah, Aline está... Você diz, mas a mulher só faz curso. Brasília. É, e isso faz parte do processo. É a renovação, porque a tecnologia, né? Vai modificando. E as informações são, assim, velocidade da luz, né? Eu até falei no programa anterior sobre a luz do laser vermelho, infravermelho. Vou só falar, assim, um pouquinho mais só para ficar bem explicado. O laser vermelho, ele é um laser terapêutico que atua nas células mais da superfície. Bom, da epiderme, da derme, né? E me auxiliando aí nas terapias, dentro dos protocolos, para a otimização desses protocolos que eu faço. O infravermelho, ele é mais profundo. Ele vai atuar mais nos ossos, na rede sanguínea, né? Nos capilares. Então, assim, muitas vezes o paciente tem de inflamações no organismo, num todo, diminuindo a agregação plaquetária. Então, assim, me auxilia bastante na coagulação. Uma ressalva são as contraindicações. Infelizmente, tem, né? As contraindicações... O futuro da vida. Nós temos que observar isso. Então, principais. As grávidas, como eu já falei, grávida ou está grávida, ela tem que preocupar com a gestação. A grávida já é bonita naturalmente. É, não tem necessidade de ficar fazendo esses procedimentos, não. Deixe para depois. Quem tem glaucoma, né? A gente tem que evitar esses procedimentos. Dermatose, fotossensibilidade. Então, é bom evitar. No caso do melasma, a gente evita o laser vermelho. Utiliza somente o laser infravermelho para ativação dos cosméticos utilizados. Então, assim, no mais é isso. As contraindicações são poucas. Ah, também, quem faz uso de antibiótico, principalmente a tetraciclina. Tem que ser evitada. Certo. Bom, para quem não assistiu a primeira parte, que também trouxe muitas explicações, como eu disse, é só acompanhar a nossa página no YouTube. Digita lá, canal 14 Anéia Janápolis, você vai encontrar a primeira parte dessa entrevista e essa também, que vai estar na grade de programação. Você que está vendo agora, ela passa em horários diversos da nossa grade, mas, de repente, não teve tempo, vai lá no YouTube, esclareça as dúvidas com a doutora Aline. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de falar um pouquinho de estética, de beleza. É um assunto sempre bom, que todo mundo tem interesse, é muito bom estar falando sobre isso. Obrigada, Guilherme, mais uma vez o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Então, está certo. Esse foi mais um canal 14 em entrevista hoje com a doutora Aline Braga Pires. Até logo mais.